Minha gente, grande chance de vocês me acharem totalmente louca hoje Eu sempre passo aqui pela rua São Miguel Que é aqui areia, jiquiá, afogados, enfim, ela corta alguns bairros E vejo uma loja chamada Tacarejo Shop Só que eu nunca paro nessa loja porque eu tô indo pra outro lugar sempre, indo pra casa, enfim Só passo por aqui, aí hoje eu vim até aqui Aí Pérola ficou, meu Deus, será que tem coisa legal? Será que tem coisa legal? Eu disse, menina, claro que tem, cheguei aqui já tô louca Cheio de coisa, cheio de objetos que eu jamais imaginei Tanta coisa barata, um monte de coisa com preço de atacado e varejo, ou seja Tem boas oportunidades aqui, eu vou mostrar pra vocês Olha só, tem um monte de espelho colorido, 129 Super grande, essa tem 1,70, 1,80 de altura Essa cor aqui é bem bonita, né, essa turquisa Mas antes eu não gostei muito não, tem muito minha vibe É muito pote de plástico, que ninguém solte meu marido aqui, viu? Porque senão o bicho faz a festa Mas esse kit é bonitinho que só, bicho Tá 12,90 no varejo e 11,50 no atacado Mas no meu caso vai ser varejo mesmo, né? Imagina, eu levanto o cerro desse e esse é o dia mais feliz da vida dele Olha só que lindo esse kit de xícaras e pires de café Tá muito barato, né? É 34,90, mas é tão fofo Parece uma coisa de outro tempo Tá vendo no que dá você andar com esse pessoal de academia Olha o que Pérola vem me mostrar É uma garrafa d'água, né? É um squeeze que ao mesmo tempo serve pra você fazer exercícios Na verdade isso é bem genial, né? Porque você pode encher do que quiser E criar um pezinho pra fazer exercício em casa Se você tiver essa aptidão Eu não tenho muito essa aptidão, não De todo jeito, 3 conto, né bicho? Olha só, aqui tem esses utensílios dessa marca Que é US ou Z, eu não sei como se fala Que tem umas cores mais interessantes pros utensílios domésticos A que mais chamou atenção é esse rosa millennial aqui Mas esse tom de azul é bem bonitinho também Olha a jarra, 12,80 reais Olha só que chaleira bonitinha Agora aqui tem muita coisa de plástico Muita coisa de plástico Eu achei simpática essa lixeirinha aqui Essa maior é 15 reais e a menor é 11,50 Essa cor, né? É uma cor simpática Meu Deus do céu Eu sou do tempo que as casas tinham isso, minha gente Uma galinha de arame pra colocar ovos Meu Deus, assim, minha casa não tinha isso não Porque isso era meio que uma coisa rica Mas, olha aí, hoje não é uma coisa rica Custa 21,90 Tem muito organizador de plástico De 10 a 30 reais em média Já vou levar isso aqui Olha só, esses, como é que chama? Esses cachecos Com o arame pra pendurar 5,99 o maior E tem esse menor também, que é 4,99 Nossa, isso vai ser muito útil lá em casa Aqui tem esses espelhos Com essa moldura toda fuleirinha A moldura não é legal Mas você pode comprar o espelho Pra fazer um do it yourself, né? Só 10 pontos esse aqui, que é maior Eu vivo procurando isso Porque eu sempre faço uns projetinhos com espelho E nem sempre tem esses tamanhos maiores Tem esse aqui também, retangular No mesmo espírito Só que é 5,99 A moldura é meio dispensável Mas o espelho tem um tamanho legal Olha, pra quem tá querendo comprar copos Aqui tem esse jogo De copos coloridos Todos em vidro Por 15,90 Olha, eu gostei dessas canecas Que tem aqui São meio rústicas O acabamento é meio rústico Mas tá por 5,90 E há uma cor fora e outra cor dentro Arrume um marido Que fique feliz Quando você chega em casa Com um cesto de roupa suja novo Pense numa compra desejada Esse segundo cesto Lá em casa tem um desse já Mas num instante enche Basta que tenha lençol E que você não possa lavar na hora Que pronto Fica cheio A gente precisa de mais um Olha o que tem aqui Aquela coleção de potes da Invicta Com a tampa metalizada Tem cobre prata e dourado Aqui só tem cobre prata, na verdade Esse maior tá 11,99 E o menor tá 8,90 8,50 Eu acho fofas essas mochilas infantis Que tem bichinho Eu não sei se esse preço tá bom ou não Mas parece bom, né Me digam aí 22,90 é um bom preço? Aquele descanso de panela Que apareceu no primeiro Deixei comigo 1,75 Aqui, hein Se eu tivesse comprado nessa loja Eu teria economizado alguns reais ainda Pra taxa dos 100 reais Achei isso aqui muito legal É um conjunto de medidores Mas olha como se encaixa Bonitinho E tem de várias cores Achei muito simpático É uma parada compacta Aqui tem esses kits também De silicone, ó A espátula O fuê E o pincel É tão baratinho Porque é 15 reais um desse 14,90 Mas esse aqui de bambu É ainda mais legal Porque é 9,99 Vem uma espátula Uma colher E uma parada Tipo um garfo Assim Enfim, ó Ainda vem um negócio Pra você colocar tudo Olha que fofos Esses fuês Essas duas cores São lindas 5,99 Minha gente Essas toalhas de mesa De plástico Assim Com estampas de bichinha Que você compra a metro São muito a cara Da minha avó Meu Deus do céu Isso lembra a minha infância Totalmente Chegava na casa dela Sempre tinha uma toalha dessas Coisa que minha mãe adora Tapetes Pra colocar na porta de casa Que digam Bem-vindo Olha aí, mãe Esse é pra você, viu? Pra você Esse é pra senhora E tem esses aqui De 29,99 Que eu considero mais legais Porque se a pessoa chegar Com o pé sujo Da rua Realmente Vai limpar Quando passar aqui Outra coisa Que minha mãe ama Esses negócios aqui Pra você encher de bombom E deixar lá E aí você come bombom O tempo inteiro Mas o preço Tá tão bom desse Ele tem até Essa base alta Achei legal 13,90 Pra que você vai gastar dinheiro Com uma piscina Mas eu espero que vocês tenham gostado De conhecer essa loja Junto comigo Também conheci E eu quero fazer mais disso Em outros lugares do Recife Que não sejam só o centro Sabe? Esses lugares Que ficam escondidos Nos nossos bairros Que só a gente conhece Eu tô ligada Que tem muita coisa Em Casa Amarela Em Prazeres Em Cavaleiro E eu quero ir lá Então se você conhecer Alguma coisa assim Em outros lugares Deixa aí nos comentários Que eu vou adorar conhecer Um beijo pra todo mundo Muito obrigada Por vocês terem me acompanhado Mais uma vez Tchau, tchau E até o próximo vídeo